Olá pessoal, muito me causou estranheza hoje, eu postei um vídeo com o senador Magno Malta e eu chamo de senador por respeito, é um ex-senador, mas por respeito eu cumprimento como senador, esse homem que tem um papel fundamental, teve e tem um papel fundamental ainda pela nossa nação, contribuiu e contribuiu muito pela nossa nação. E o fato de eu ter postado esse vídeo e aí mandando um abraço especial, falando de estreito para esse senador, inclusive não é a primeira vez que eu converso com ele, não é a primeira vez que eu falo de estreito, os nossos colegas aí de estreito, principalmente os assessores especiais, assessor especial do prefeito e alguns dos seus apoiadores me criticaram veementemente. Como se eu estivesse fazendo algo errado, como se fazer isso fosse um pecado, eu continuo fazendo o que eu sempre fiz e continuarei da mesma forma, falando do nosso município, levando a mensagem do nosso município para os parlamentares e todas as autoridades que eu tiver acesso, não só do estado do Maranhão, mas do Brasil. Então, continuarei sim fazendo isso, continuarei falando de estreito, falando do potencial do nosso município. Estreito é uma das maiores arrecadação do estado, tem um potencial turístico gigante. A sua localização geográfica é extremamente estratégica. Então, nesse momento, nesse momento, o que temos que fazer é exatamente isso, falar de estreito, buscar recurso e aí, aí, esse é o grande diferencial. Eu sou um cidadão, eu concorri ao pleito de prefeito de estreito, não ganhei. Quem ganhou foi o senhor Léo Cunha, que é o atual gestor. E tem que ser gestor, não só de quem votou nele, tem que ser gestor de toda a população do nosso município. Toda a população do nosso município. E o gestor e todas as suas assessorias e os seus secretários, é missão de vocês buscarem os recursos. Eu estou à disposição para ajudar no que for preciso. Alguns de vocês, alguns assessores, que eu tive a oportunidade de conversar, me coloquei à disposição. Então, inclusive, para os assessores especiais, ouçam o que eu vou falar aqui como uma consultoria. É missão de vocês e de todos os assessores. É missão de vocês e de todos os assessores, em qualquer, não só na prefeitura e distrito, mas qualquer prefeitura, em qualquer cargo de gestão. É missão da assessoria, assessorar o gestor, contribuir, correr atrás, fazer as pontes necessárias para que ele faça uma boa gestão. Então, nesse momento, ao invés de me criticar por estar levando a mensagem do nosso município, falando do nosso município, Eu espero que a assessoria do prefeito trabalhe e faça o seu trabalho, assessore o prefeito, ajude o prefeito a fazer uma boa gestão. E um bom assessor, um bom assessor, ele não só fala o que o prefeito quer ouvir, ele tem que falar a realidade, goste ou não. Aonde o prefeito estiver errando, vocês, a assessoria e o grupo do prefeito tem que apontar os erros, para que ele possa corrigir. Infelizmente, o que percebemos é o seguinte, o grupo do prefeito acha que está tudo certo, quando na verdade não está certo. Vocês são os primeiros que devem apontar os erros, para que o gestor tenha a oportunidade de corrigir. Hoje, as coisas estando certas ou erradas, vocês estão achando que está tudo perfeito, mesmo estando errados. Eu gostaria que vocês refletissem com relação a isso. E mais uma vez, me coloco à disposição sim, para ajudar o nosso município. E no que tiver ao meu alcance, como cidadão, ao meu alcance, como cidadão, eu farei. Assim como todas as assessorias do prefeito e qualquer cidadão de estreito, porque hoje eu sou um cidadão de estreito. E como cidadão, eu estou me colocando à disposição. Mas como gestor, e quem de fato tem que buscar os recursos, tem que administrar o recurso do município, é o gestor e o seu grupo de assessores. Então vocês estão sendo pagos para isso. E eu espero, eu espero, do fundo do coração, que vocês trabalhem pelo nosso município com decência, com respeito e responsabilidade, competência. E não olhe somente para aqueles que votaram nessa gestão. Hoje vocês estão gestores para administrar o município e são gestores de todos, todos os cidadãos do nosso município. Um grande abraço.